A Defesa Civil de Cascavel está em alerta, em razão das chuvas intensas que ocorreram na madrugada e no início de manhã na cidade de Cascavel. Essa chuva provocou danos, quedas de galhos, interrupção de vias e ainda alagamentos em algumas residências. A Defesa Civil realizou atendimento no bairro São Cristóvão, distribuindo lonas para a família proteger os seus pertences. A Defesa Civil de Cascavel recomenda algumas orientações de segurança, como não subir no telhado em dias chuvosos. E caso seja necessário trocar as telhas por conta dos danos sofridos com a chuva, chame um profissional adequado. Se a população necessitar de atendimento da Defesa Civil, o telefone à disposição é 3902 1731.